A todos que vêm acompanhando o meu canal aí, saudação, Mutumbaché, carinho a todos. Tem momentos na vida que a gente se depara com situações que a gente achava que tudo estava sob controle, que tudo estava indo muito bem, que não tinha como parar. Tem pessoas que são locomotivas, tem pessoas que são locomotivas, tem pessoas que puxam a família, que puxam a empresa, que puxam o trabalho, que fazem as coisas acontecerem, que fazem as coisas funcionarem. Tem chefes de família, vou até ousar dizer, às vezes uma avó, né? Tem uma avó que é ela que coloca todo mundo nos trilhos. Até aquele netinho, aquele priminho de segundo grau, drogadinho, compra o baseadinho dele, às vezes graças à avó. E na mesma família, até o priminho que está fazendo a faculdade, que é o orgulho da tia fofoqueira que está fazendo a faculdade de medicina, de engenharia, é a avó que mantém. Então, tem famílias, ou até empresas, que está tudo na mão de uma pessoa só, e é aquela locomotiva, que é a que vai de atrás, que é a que faz a coisa acontecer, que é que é o que junta todo mundo, que é o que faz a paz quando o pessoal está brigado, que é o que traz a esperança, que é a solução para muitos, que quando o boleto de um tio vence, é aquele que vai pagar. Enfim, tem muita gente que eu vejo por aí que tem o braço forte, as pernas fortes, a cabeça forte. Mas a qualquer momento da vida, essa locomotiva pode quebrar, a qualquer momento da vida, essa locomotiva pode parar. E quem está em volta, né, se depara num momento que não tem solução, que não tem o que fazer. Eu atendo, às vezes, empresários aqui, pessoas que me dizem assim, olha, Johnny, que eu não gosto que me chamem de pai, tá? Não gosto. Ontem dei um fecha-pau numa escola aqui da minha filha com uma professora por causa disso que não estava feito, né? Posso até depois contar para vocês. Uma cliente disse para mim, olha, a maioria diz assim, olha, Johnny, lá em casa sou eu que resolvo tudo, lá em casa sou eu, se eu faltar, eu não sei o que vai ser. Eu tenho uma cliente que já se tornou uma pessoa muito especial, porque quando há mais de dois, três anos juntos aí, e às vezes dá um probleminha lá, eu pego um avião aqui e vou para lá, né, e às vezes dá outra coisa lá, ela me chama e às vezes dá um negócio lá na outra firma dela, que tem várias empresas, eu vou. Uma cliente que ela diz assim, eu não posso parar, muita gente depende de mim. Ela tem dois mil funcionários, dois mil funcionários. Ficou viúva e ficou viúva muito jovem, ela era apenas a secretária, né? Ela era a secretária do dono da empresa e acabou casando com o dono. Eles têm dois mil funcionários, ele veio a morrer num acidente de avião e ela teve que assumir tudo da noite para o dia. Uma empresa muito grande e conhecida não só no Brasil, como fora do Brasil. E ela disse para mim, eu não posso parar. Muita gente depende de mim. E eu comecei a analisar o seguinte. Às vezes eu vou atender uma senhora, né, ela tem dois, três filhos, quatro netos, dois estão na faculdade, dois estão no colégio particular e a senhora diz para mim a mesma coisa. Eu não posso parar. Minha família depende de mim. Gente, comecem a pôr a mão na consciência e comecem a pensar o quanto a gente depende de alguém. E o quanto as pessoas dependem da gente. Eu nunca vou julgar na minha vida atender a mãe de um bandido. Nunca. Nunca vou julgar na minha vida a mãe de um bandido que chegar nessa mesa, como já aconteceu, e disser para mim, eu preciso uma ajuda para o meu filho. Porque uma mãe sempre vai ser uma mãe. Não é discurso da Dilma. Mas prestem atenção. Um filho representa tudo para uma mãe. Uma mãe jamais vai ver no filho os seus defeitos, os seus crimes. Porque ela olha ele como um pedaço. Por isso que quando uma mãe chega para mim e diz, Johnny, separa aquela vagabunda daquela minha nora do meu filho, eu vou e faço com gosto. Porque é uma mãe que está pedindo e ela deve ter as suas razões. Prestem atenção um pouquinho no convívio de vocês. Essa semana eu ainda falei para um dos meninos que trabalha aqui comigo, ele estava com o pai dele e eu disse, um pai nunca está pronto para enterrar um filho. O filho sim está pronto para enterrar o pai. Porque é a lógica da vida. A gente sabe, um dia a mãe vai morrer, o pai vai morrer e a gente vai ter que enterrar. Agora, vê se você está pronto para enterrar teu filho. Vê se você está pronto para enterrar alguém que você gerou, que você é o genitor. Não está. Procure numa mesa branca, num centro cardecista. Procure um padre espiritualista, porque tem bastante padres que trabalham com o espiritismo. Procure um pai de santo confiável. Procure alguém para cuidar espiritualmente de você, da tua família, da tua empresa. Porque às vezes as coisas estão indo muito bem, mas um tropeço amanhã, uma máquina que para amanhã, uma cabeça que deixa de funcionar amanhã, pode causar um estrago que vai levar anos e anos para se reverter. Quando a gente joga os búzios, quando a gente pesquisa o tarô, a gente sabe como estão as coisas, a gente sabe o que está para vir. E isso pode gerar uma boa orientação, que pode, a pessoa às vezes está preparada para algum momento, para alguma decisão, para tomar uma decisão na vida. Respeitem as pessoas sérias que trabalham. Respeitem o jogo, respeitem os orixás, respeitem os espíritos. Porque talvez aquilo que você não vê, aquilo que você não toca, é o que pode resolver os seus problemas. Motum Baxé. 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 A CIDADE NO BRASIL